Música Tenha os senhores de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me amou Música Música Tenha os senhores de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me ama Oh, ele me ama Oh, ele me ama 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 Música Somos o seu ensaio E no nosso galadão Seu olhar de graça Nos atrai A redenção Se a graça É o oceano E estamos afogando O céu se une à terra Com um beijo apaixonado Meu coração dispara e meu peito acelerado Não tenho tempo pra perder com ressentimentos Quando eu penso que ele me ama 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 Ama